E aí, gente! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Gabriel e hoje nós vamos reagir ao primeiro single solo da Chloe, a faixa Have Mercy. A Chloe, muito filha de Beyoncé, né? Muito assim, vamos dizer, saindo agora em carreira solo, né? Tem aquele projeto com a irmã dela, Chloe e Hailey, que a gente já conhece, que tem trabalhos incríveis como o álbum Ungodly Hour, e agora ela vem por ela trazer as suas próprias narrativas. Então vamos conferir o que nasceu disso daí. Eu preciso dizer pra vocês que eu tô muito ansioso, porque a Chloe é uma das artistas mais talentosas que surgiram nos últimos anos pra mim. Antes da gente começar, é o seguinte, se você não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve, e vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop e de outros assuntos relacionados e vai ser incrível ter você aqui com a gente. Recentemente, eu lancei a lojinha oficial do canal que chama So Damn Pop. Tá marcada aqui nos comentários. Vai lá conferir as estampas incríveis das nossas camisetas. Tem estampa inspirada pela Chloe, assim como pela faixa Have Mercy, vai estar passando aqui pra vocês. vocês conseguem encontrar com preço super especial lá na lojinha. Vai lá conferir. Tem de outros artistas também que eu tenho certeza que vocês vão amar. Filha da Beyoncé, gente. Olha, a primeira cena você já vai me falar desse garoto filho de Beyoncé. Gente, o corpo. Eita, Giovanna! Gente, a mãe da Beyoncé? É a mãe da Beyoncé? A Tsuína? Aí vem a Tsuína. Depois a Tsuína. Cara da Beyoncé. Mas tipo assim, Beyoncé. Saiu. Cuspida. Vamos, Chloe, dá o alimento. Vamos, Chloe, dá o alimento. Caralho. 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 Ó, vou falar uma coisa pra vocês Microphone drop Cara Que clipe Que David Solo Olha só, sendo super honesto pra vocês O trabalho de um duo Por mais que tenha uma química incrível entre as duas Ainda há certas limitações, né? Porque uma ainda tem uma personalidade diferente da outra Por mais irmãs que sejam E o trabalho musical delas Por mais que elas tenham, sim, um apelo mais sexy Quando a gente olha um trabalho solo da Chloe E a gente vê o nível de performance da Chloe solo E como ela se destaca pelo trabalho dela A gente percebe como artisticamente ela ainda tem muito a oferecer Sabe? Esse é um dos problemas quando a gente vê artistas que vêm de bandas A gente surpreende-se muitas vezes com os trabalhos desses artistas Exatamente porque antes a gente ficava só focado naquele mundinho De que aquele artista servia só o que esperávamos daquele grupo em si E não é Os artistas muitas vezes deixam de fazer as coisas por estarem em grupo E aqui ficou provado isso Ela foi literalmente avassaladora Eu tô cho-ca-do Tá? Enfim Comenta aqui o que vocês acharam do videoclip Que eu quero saber a opinião de vocês sobre Have Mercy Se vocês gostaram da música também Comenta tudo aqui que eu quero saber Beleza? Ó Um mega beijo E a gente se vê no próximo vídeo nosso Aí E aí